Comprometida e com anos de experiência, o Despachante Documental Bax é credenciado no Detran RS, atuando de forma ágil e sem burocracia, primando pela ética e transparência de forma a atender as necessidades de seus clientes. Tá estressante? Deixe com o Despachante. Despachante Documental Bax, Rua Júlio de Castilhos, 640, Centro de Santa Cruz do Sul. Fale com o Bruno, 3715-2199 ou 981-8181-8297 e 999-23-0185. Até agora, eu só li verdades, no feed arroba casalzão da Zorra na Bill, tão chipados. E aquele papo de que é melhor tá só, que mal acompanhado, desceu pelo ralo. Não é que eu tô cuidando da sua vida, mas pra que patrocinar a foto com ele no Insta? Se o plano era me atingir com suas postagens, parabéns! Acertou bem no alvo, coração alvejado. Foi um tiro de calibre, 38 comentários. Se o plano era me atingir com suas postagens, parabéns! Acertou bem no alvo, coração alvejado. Foi um tiro de calibre, 38 comentários. E o pior é que eu só li verdades. Alô, Maurício Lima! Vem ajudar a gente a cantar essa moda chonada demais aí, rapaz! Alô, Fabiana, alô, Juliana! A honra é toda minha, tá cantando essa moda ali, vem! Simão! E não é que eu tô cuidando da sua vida, mas pra que patrocinar a foto com ele no Insta? Com ele no Insta! Se o plano era me atingir com suas postagens, parabéns! Acertou bem no alvo, coração alvejado. Foi um tiro de calibre, 38 comentários. Se o plano era me atingir com suas postagens, parabéns! Acertou bem no alvo, coração alvejado. Foi um tiro de calibre, 38 comentários. Se o plano era me atingir com suas postagens, parabéns! Acertou bem no alvo, coração alvejado. Foi um tiro de calibre, 38 comentários. Se o plano era me atingir com suas postagens, parabéns! Acertou bem no alvo, coração alvejado. Foi um tiro de calibre, 38 comentários. E o pior é que eu sou de verdades. A música que alegra o nosso dia está aqui, na Rádio Top Bandas. Fui assim que de repente, estávamos ali sentados, frente a frente. Não faltava nem mesmo a lua, falávamos de tudo um pouco. E eu que já nem vi agora, de te ver em meus braços, pra poder te dizer Te amo, desde a primeira vez que eu te vi E faz tempo eu te busquei avisar, te imaginava sim Te amo, e não quero tentar entender O desejo que eu sinto é mais do que palavras Te amo, te amo De repente um beijo e um silêncio E nos amamos loucamente Corpo a corpo E a noite foi só a alma cia Será que você vai me esquecer? Será que também vai sentir A mesma vontade? Eu morro se não volto a te ver De novo em meus braços, pra poder te dizer Te amo, desde a primeira vez que eu te vi E faz tempo eu te busquei avisar, te imaginava sim Te amo, e não quero tentar entender O desejo que eu sinto é mais do que palavras Te amo, desde a primeira vez que eu te vi E faz tempo eu te busquei avisar, te imaginava sim Te amo, e não quero tentar entender O desejo que eu sinto é mais do que palavras Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo Tua Mãe Eu tenho muito pouco disso, mas moro no teu coração Tua Mãe já sabe que eu te dou o colo, te agrado, te consolo e não quer me perder Que não sou aquilo que ela queria, mas me quer na sua família com o maior prazer E pra que mais dinheiro que esse meu salário, morando contigo tá tudo na mão Não tenho muita grana minha lá no banco, mas tu sabe que é a dona do meu coração Tua Mãe Eu disse que queria um jeito bom, cheio da grana e da tesão Eu tenho muito pouco disso, mas moro no teu coração Tua Mãe já sabe que tu és bem amada, se vem tarde e não diz nada ela fazia assim Se diz que vai dormir na casa de uma amiga, fala que a desculpa é antiga e ainda sorri pra mim Hoje ela me olha e não acha defeito, diz que eu sou um bom sujeito, um sujeito bom Na cama, na cozinha, no carro ou no mato, tô bonito no retrato, sou seu jeito bom Tua Mãe Tua Mãe Tua Mãe Tua Mãe Tua Mãe Rádio Top Bandas Você não imagina e não tem ideia Do que é ficar aqui na plateia Só te vendo sem poder te tocar Enquanto beija ele eu assisto tudo Coração grita alto mas eu fico mudo Não tenho coragem de falar do meu amor As cenas vão passando e não falo nada Você passa com ele ali na calçada E eu querendo tanto poder te dizer Que sou seu fã, sou bem mais que isso O homem que te ama, que quer te dar um mundo O que teu nome chama Toda noite em sonho sem você escutar Que sou seu fã, sou bem mais que isso O homem que te ama, que quer te dar um mundo O que teu nome chama Só que não tem coragem pra se declarar Te amo Você não imagina e não tem ideia Do que é ficar aqui na plateia Só te vendo sem poder te tocar Enquanto beija ele eu assisto tudo Coração grita alto mas eu fico mudo Não tenho coragem de falar do meu amor As cenas vão passando e não falo nada Você passa com ele ali na calçada E eu querendo tanto poder te dizer Que sou seu fã, que sou seu fã, sou bem mais que isso O homem que te ama, que quer te dar um mundo O que teu nome chama Toda noite em sonho sem você escutar Que sou seu fã, sou bem mais que isso O homem que te ama, que quer te dar um mundo O que teu nome chama Só que não tem coragem pra se declarar Que sou seu fã, sou bem mais que isso O homem que te ama, que quer te dar um mundo O que teu nome chama Toda noite em sonho sem você escutar Que sou seu fã, sou bem mais que isso O homem que te ama, que quer te dar um mundo O que teu nome chama Só que não tem coragem pra se declarar Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo É coisa linda Te amo Te amo Te amo A casa caiu o pão quebrou Quando ela descobriu que eu arranjei um novo amor A casa caiu o pão quebrou E agora, tudo que eu tenho ela tá levando embora A casa caiu, bicho, o pão quebrou Quando ela descobriu que eu arranjei um novo amor A casa caiu, bicho, mas e agora Tudo que eu tenho ela tá levando embora O meu carro importado, ela levou Minha casa na praia, ela tomou Bloqueou a minha conta e tomou o meu cartão E ainda sai falando, vou gastar com o ricadão As minhas roupas de grife, ela queimou As garrafas de uísque, ela tomou Ela tá levando tudo, daqui a pouco eu tô pelado Só porque eu vacilei, porque eu dei o moto errado A casa caiu, bicho, o pão quebrou Quando ela descobriu que eu arranjei um novo amor A casa caiu, bicho, mas e agora Tudo que eu tenho ela tá levando embora A casa caiu, bicho, o pão quebrou Quando ela descobriu que eu arranjei um novo amor A casa caiu, bicho, mas e agora Tudo que eu tenho ela tá levando embora O meu carro importado, ela levou Minha casa na praia, ela tomou Bloqueou a minha conta e tomou o meu cartão E ainda sai falando, vou gastar com o ricadão As minhas roupas de grife, ela queimou As garrafas de uísque, ela tomou Ela tá levando tudo, daqui a pouco eu tô pelado Só porque eu vacilei, porque eu dei o moto errado A casa caiu, bicho, o pão quebrou Quando ela descobriu que eu arranjei um novo amor A casa caiu, bicho, mas e agora Tudo que eu tenho ela tá levando embora A casa caiu, bicho, o pão quebrou Quando ela descobriu que eu arranjei um novo amor A casa caiu, bicho, mas e agora Tudo que eu tenho ela tá levando embora Rádio Top Bandas Todo dia tocando o som que nossa gente gosta A casa de carnes Zé Rosado trabalha com os melhores frigoríficos Para colocar sempre qualidade em sua mesa Carnes bovina, suína ou frango Com cortes feitos na hora para o seu dia Ou para aquele churrasco especial Tem ainda carvão, lenha e temperos Casa de carnes Zé Rosado A melhor da Zona Sul Rua Alice Simões Pires 360 Ao lado do mercado Pouco Preço Onde a economia é todo dia Pony Wax 984-9236-71 Faça uma visita e confira nosso atendimento familiar Casa de carnes Zé Rosado Deu fome? Então peça seu lanche pelo melhor delivery da cidade Gordos Lanches tem variedade em X Cachorro-quente, torrada, pastel, batata frita, batata rústica, hambúrguer ou uma gostosa laminuta E porções diferenciadas Tudo feito com capricho e sabor especial Experimente as gostosuras do Gordos Lanches Delivery Qualidade no que faz e rapidez na entrega Fone Wax 9 9979-0732 De segunda a sábado das 10 às 14 horas E das 18h30 à meia-noite Aos domingos das 18h30 à meia-noite Diretamente do The Voice Kids Lucas Hernandes Segura, arte livre Perambulando pelas ruas da cidade Pobre menino andava vendendo flores Quando encontrava um casal de namorados Overecia com carinho e muito amor Rosa vermelha, rosa amarela Contra seu moço e dá de presente a ela Um certo dia parei pra comprar uma flor Pobre menino me contou do seu passado Eu vendo flores pra família que me cria Meu pai e mãe me deixaram abandonado Rosa vermelha, rosa amarela Comprar seu moço e dar de presente a ela Chorei também ao ver aquela criança Que soluçando ela me disse assim Eu sinto falta dos carinhos de mamãe Foi o divórcio que afastou mamãe de mim Rosa vermelha, rosa amarela Contra seu moço e dá de presente a ela Quantos casais que quebram seu juramento Pelo divórcio eles trocam a lei de Deus Depois separam, cada um vai para um lado Quantas crianças tão sofrendo igual a mim Rosa vermelha, rosa amarela Comprar seu moço e dá de presente a ela Rosa vermelha, rosa amarela Comprar seu moço e dá de presente a ela Rosa vermelha, rosa amarela Rosa vermelha, rosa amarela Comprar seu moço e dá de presente a ela Se eu falei que te amo e não posso mais viver sem você Eu estava bêbado Se eu te perdi em casamento Disse isso pra dormir com você Me perdoa mesmo Se eu falei que te amo e não posso mais viver sem você Eu estava bêbado Se eu te perdi em casamento Disse isso pra dormir com você Me perdoa mesmo Me perdoa mesmo É que eu tava muito bêbado Pode arrumar as suas coisas que eu te levo pra casa Valeu a noitada Valeu a noitada Pega arrume todas as suas coisas que eu te deixo em casa Valeu a noitada Valeu a noitada Se eu falei que te amo e não posso mais viver sem você Eu estava bêbado Se eu te perdi em casamento Disse isso pra dormir com você Me perdoa mesmo É que eu tava muito bêbado Pode arrumar as suas coisas que eu te levo pra casa Valeu a noitada Valeu a noitada Pega arrume todas as suas coisas que eu te deixo em casa Valeu a noitada Valeu a noitada Se eu falei que te amo e não posso mais viver sem você Eu estava bêbado Se eu te prometi casa Por unida Roupa lavada Ah, meu bem Eu estava bêbado Pode arrumar as suas coisas que eu te levo pra casa Valeu a noitada Valeu a noitada Pega arrume todas as suas coisas que eu te deixo em casa Valeu a noitada Valeu a noitada Rádio Top Bandas Todo dia, toda hora Só música boa É quando a noite chega Meu desespero aumenta Tudo o mundo que faço Por mais que despaço Me faz lembrar você Yeah, yeah Vem pra dormir E o sono vai embora Chove lá fora E aqui A minha alma chora Sabe pelas ruas A te procurar Em cada canto Em qualquer lugar Chamo você Yeah Por Deus Alguém me ajude Me dê um sinal Me traga ela Porque afinal Essa mulher é tudo em minha vida Por Deus Alguém me ajude Peço por favor Estou pedindo em nome do amor Traga de volta Essa paixão bandida Quando a noite chega Meu desespero aumenta Tudo o que eu faço Por mais que despaço Me faz lembrar você Yeah, yeah Deigo pra dormir O sono vai embora Chove lá fora E aqui A minha alma chora Sabe pelas ruas A te procurar Em cada canto Em qualquer lugar Eu chamo você Por Deus Alguém me ajude Me dê um sinal Me traga ela Porque afinal Essa mulher é tudo em minha vida Por Deus Alguém me ajude Peço por favor Estou pedindo em nome do amor Traga de volta Essa paixão bandida Por Deus Por Deus Alguém me ajude Me dê um sinal Me traga ela Porque afinal Essa mulher é tudo em minha vida Por Deus Alguém me ajude Peço por favor Estou pedindo em nome do amor Traga de volta Essa paixão bandida Se eu não posso ter Eu fico imaginando Se me falta coragem Fico esperando Mas até quando Mas ficar imaginando Não vai adiantar nada Nada Nem ficar sentado Esperando você chegar Ouvir falar Que vai se mudar Daqui E vai levar A minha alegria O meu sorriso Na tua mala Ouvir falar Que vai se mudar Daqui E eu não tô bem Será que eu não cabia Nessa mala aí também Mas ficar imaginando Não vai adiantar nada Nada Nem fica sentado Esperando Você chegar Ouvi falar Ouvi falar Que vai se mudar Daqui E vai levar A minha alegria O meu sorriso Na tua mala Ouvi falar Que vai se mudar Daqui E vai levar A minha alegria e o meu sorriso na tua mala Ouvi falar que vai se mudar daqui E eu não tô bem, será que eu não cabia nessa mala aí também? E eu não tô bem, será que eu não cabia nessa mala aí também? Ouvi falar que vai se mudar daqui E vai levar a minha alegria e o meu sorriso na tua mala Ouvi falar que vai se mudar daqui E vai levar a minha alegria e o meu sorriso na tua mala Ouvi falar que vai se mudar daqui E eu não tô bem, será que eu não cabia nessa mala aí também? E eu não tô bem, será que eu não cabia nessa mala aí também? Rádio Top Bandas, 24 horas de bandas e bandinhas. Rádio Top Bandas Menina, esse seu jeitinho, conquista qualquer rapaz. Menina, não corte o cabelo, seu cabelo é lindo demais. Menina, esse seu jeitinho, conquista qualquer rapaz. No dia em que eu não te vejo, é demais a minha dor. Você é um botão de rosa e eu sou seu beija-flor. Lá no mar navega o barco, no barco navega o vento. Menina, nos seus cabelos navega meu pensamento. Menina, não corte o cabelo, seu cabelo é lindo demais. Menina, esse seu jeitinho, conquista qualquer rapaz. Menina, não corte o cabelo. Seu cabelo é lindo demais. Menina, esse seu jeitinho, conquista qualquer rapaz. O fogo quando se apaga, na cinta fica o calor. O coração quando ama, acende a chama do amor. Se eu pudesse voar, por esse mundo sem fim. Eu buscava o meu amor, pra viver perto de mim. Menina, não corte o cabelo, seu cabelo é lindo demais. Menina, esse seu jeitinho, conquista qualquer rapaz. Menina, não corte o cabelo, seu cabelo é lindo demais. Menina, esse seu jeitinho, conquista qualquer rapaz. Menina, esse seu jeitinho, conquista qualquer rapaz. O feliz dia dos pais, não é apenas hoje, ou amanhã, ou depois. Mas sim, todos os dias. Você é merecedor das homenagens mais efusivas, pois você é o melhor dos pais. Um amigo perfeito. Um companheiro como não há igual. Feliz dia dos pais. Mensagem do sistema Top Play de comunicação. A Kiper, instalações hidráulicas e desentupimentos. É especializada no que faz, garantindo qualidade de atendimento, excelência em cada serviço realizado e honestidade no orçamento realizado, proporcionando economia ao cliente. Termine de vez com os problemas de entupimentos em sua casa ou empresa. Chame a Kiper para resolver. Tá entupido? Chame a Kiper. Contatos pelo fone Wads 997127708 com Anderson 9968412 com Ayrton. Tá entupido? Chame a Kiper. Esse amor me feriu, machucou. Foi você que me usou, depois me deixou. Foi você que me usou, depois me deixou. Não dá mais pra ficar desse jeito. Tenho que te tirar do meu peito. Você é a razão de toda mágoa, tá escrito em meu olhar. Sei que ninguém merece tanta raiva, mas não consigo evitar. Não suporto perder. Não suporto perder. Você pra outra alguém, tenho que te esquecer. Esse amor me feriu, machucou. Foi você que me usou, depois me deixou. Não dá mais pra ficar desse jeito. Tenho que te tirar do meu peito. Tenho que te tirar do meu peito. Esse amor me feriu, machucou. Foi você que me usou, depois me deixou. Não dá mais pra ficar desse jeito. Tenho que te tirar do meu peito. Esse amor me feriu, machucou. Foi você que me usou, depois me deixou. Foi você que me usou, depois me deixou. Foi você que me usou, depois me deixou. Não dá mais pra ficar desse jeito. Tenho que te tirar do meu peito. Esse amor me feriu, machucou. Foi você que me usou, depois me deixou. Não dá mais pra ficar desse jeito. Tenho que te tirar do meu peito. O sucesso dos bailes toca aqui, na Top Bandas. Eu briguei com a patroa e vou cair nesse mundão. Só vou levar comigo meu pendrive de bailão. Eu briguei com a patroa e vou cair nesse mundão. Só vou levar comigo meu pendrive de bailão. Opa, gandaia, atrás de um rabo de saia. Eu vou cair na margaça, vou sem rumo e sem destino. E eu prometo que só vou lembrar dela Quando tocar aquela do sinarino. Não vendo eu não trofa, essa cama eu não doa. Nela há muito tempo a gente fez amor. Eu briguei com a patroa e vou cair nesse mundão. Só vou levar comigo meu pendrive de bailão. Vou fazer festa a semana inteira. Começo segunda-feira e não paro nunca mais. E no meu carro o som que tá bombando. No pendrive tô tendo sucesso dos atuais. Há 150 por minuto. Fica meu coração quando te vejo. Eu briguei com a patroa e vou cair nesse mundão. Só vou levar comigo meu pendrive de bailão. E não me venha com esse papo furado Que arrumou um namorado só pra me provocar. Eu tô bem louco no baile do passarela. Se eu encontrar ele, ela separa que eu vou brigar. Alô, segurança, mãe da briga. Ouço o que esse apaixonado diz. Eu briguei com a patroa e vou cair nesse mundão. Só vou levar comigo meu pendrive de bailão. Popsu, pendrive de bailão. Amanhecendo eu já tô que não me entendo. Eu ainda tô bebendo que noite sensacional. Tô de carona, mas o pendrive comigo. Por favor, meu amigo. Toca rainha musical. Do luxo pro lixo, da casa pra rua. Do whisky pra briga, pra vida noturna. Eu brinco com a patroa e vou cair nesse mundão. Só vou levar comigo meu pendrive de bailão. Eu brinco com a patroa e vou cair nesse mundão. Só vou levar comigo meu pendrive de bailão. Segunda-feira já chega de bebebeira. Acabou a brincadeira, volto pro mundo real. Entro em casa, já ouço o rádio ligado. E o ocultor anunciando aquela do amado amigo ocultor. O que faz uma mulher na vida de um homem? Comigo estava tudo bem até ela chegar. Não conhecia a solidão, nunca senti saudade. Que droga o meu coração foi se apaixonar. Perdi a minha liberdade, me entreguei a ela. Aos poucos o olhar distante se tornou rotina. Não encontrava mais amor dentro dos olhos dela. Meu coração se iludiu com aquela menina. Mas voltei, galera estou aqui de novo. Voltei pros braços de meu povo. Achei o rumo da estrada. Me encontrei, de volta estou pras madrugadas. Igual a lua e a noite, que morrem sempre abraçadas. Os meus amigos se perderam nos bares da cidade. O vazio entrou de vez no meu coração. Até o meu melhor amigo já não me esperava. Reencontrou uma mulher. Reencontrou uma mulher, uma nova paixão. Mas voltei, galera estou aqui de novo. Voltei pros braços de meu povo. Achei o rumo da estrada. Me encontrei, de volta estou pras madrugadas. Igual a lua e a noite, que morrem sempre abraçadas. Igual a lua e a noite, que morrem sempre abraçadas. Mas voltei, galera estou aqui de novo. Voltei pros braços de meu povo. Achei o rumo da estrada. Me encontrei, de volta estou pras madrugadas. Igual a lua e a noite, que morrem sempre abraçadas. Rádio Top Bandas. A rádio que toca a música que a nossa gente gosta. Sabe amor, eu ainda te chamo assim quando alguém me pergunta. Sobre a gente, sobre o nosso fim e de quem foi a culpa. Digo que eu não sei. Tô tentando entender. Sabe amor, aquele sofá que a gente comprou em vinte prestações. Aquele som moderno que você queria pra ouvir nossas canções. Música 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 Da saudade de quando sentava na sala e queria um carinho. Música Daquele olhar, daquele seu jeitinho. Música Oh meu Deus, eu não consigo esquecer. Música Você está em tudo. Música Tirar da memória, nos cantos da casa, nos quadros da sala, no meu coração. Música Eu ouço sua voz, eu ainda te vejo, não consigo não. Música Música Sabe amor Música Música Eu não acreditava em conto de fadas, essa história de amor pra mim era piada. Música Aí você apareceu, tudo que eu sempre quis. Música Encheu meu sorriso, esvaziou minha garrafa, não quero mais saber de qual. Agora eu sei o que é ser feliz. Música Toquei meu camarote pelo travesseiro, larguei minha vidinha de solteiro. Música O que eu procurava em você eu vi. Música Os traços do seu rosto eu sei de cor, você inspira cada dia a ser melhor. Música Eu quero uma história com você, mas tem que ser pra sempre. Música E o pra sempre começa agora, o amor pra acontecer não tem hora. Música Eu já sabia que ia ser assim, uma história com início e meio que não vai ter fim. Música Agora eu sei o que é ser feliz. Música Toquei meu camarote pelo travesseiro, larguei minha vidinha de solteiro. Música O que eu procurava em você eu vi. Música 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 A música que alegra o nosso dia está aqui. Na Rádio Top Bandas. Música A barbearia do Caneca é um espaço confortável para quem aprecia a beleza da vida. Preza pelo bem estar e gosta de serviços de excelência. Especializada em cortes de barba, bigode e cabelo. A barbearia do Caneca dispõe de cadeira com massageador e se desejar escolha a sua bebida preferida. Você merece um dia para cuidar de si mesmo. Barbearia do Caneca. Rua Doutro Filho 821. Atendimento com hora marcada pelo Fone Watts. 99604-9659. Barbearia do Caneca. O frigorífico 3K atua no segmento de abate de bobinos e venda de carnes. Com produção de cortes de qualidade a partir de raças das melhores pastagens do estado. Levando sabor e qualidade na mesa de milhares de pessoas. Vem conquistando clientes pelo paladar de saborosas carnes e respeito aos cuidados com higiene e segurança. O 3K é habilitado para o mercado gaúcho, nacional e internacional. Representante Michael. 519-9949-3494 519-34 519-34 419-34 Procurei por você, nessa fria madrugada. Vamos ouvir, o sol nasceu, foi em vão não deu em nada. Liguei pra sua melhor amiga Querendo saber de você Ela se fez desentendida Vi que ela mentiu pra te proteger Fala, o que é que tá pegando lá do jogo? Eu não vou mais fazer papel de bobo Se não tá mais afim, alguém me fala de uma vez Deixa de ser dissimulada e tão mesquinha Agindo assim vai acabar sozinha Você vai ter de volta o que me fez Procurei por você nessa fria madrugada Quando eu vi o sol nasceu Foi em vão, não deu em nada Fiquei pra sua melhor amiga Querendo saber de você Ela se fez desentendida Vi que ela mentiu pra te proteger Fala, o que é que tá pegando lá do jogo? Eu não vou mais fazer papel de bobo Se não tá mais afim, alguém me fala de uma vez Deixa de ser dissimulada e tão mesquinha Agindo assim vai acabar sozinha Você vai ter de volta o que me fez Fala, o que é que tá pegando lá do jogo? Eu não vou mais fazer papel de bobo Se não tá mais afim, alguém me fala de uma vez Deixa de ser dissimulada e tão mesquinha Agindo assim vai acabar sozinha Você vai ter de volta o que me fez Você vai ter de volta o que me fez Você vai ter de volta o que me fez Eu não consigo evitar seu olhar Quando ele diz que quer comigo ficar Você vai ter de volta o que me fez Você vai ter de volta o que me fez Você vai ter de volta o que me fez Você vai ter de volta o que me fez Você vai ter de volta o que me fez Você vai ter de volta o que me fez Você vai ter de volta o que me fez Você vai ter de volta o que me fez Você vai ter de volta o que me fez Deixa eu te lembrar Depois te amar muito mais Na vida A vida inteira Sonhei com você Com você Sou mais que eu venhar Não te esquecer O seu amor Eu quero pra mim Pois seu amor É sem fim Deixa de rimar E contigo ficar Deixa de rimar Eu vou te confessar E por todo esse tempo eu esperei por você Deixa eu te rimar, depois Deixa eu te rimar Deixa eu te rimar, eu vou te confessar E por todo esse tempo eu esperei por você Deixa eu te rimar, depois Te amar muito mais Rádio Top Bandas Garota do baile! Seguro Henrique! Rádio Top Bandas Rádio Top Bandas Rádio Top Bandas Rádio Top Bandas Dançando na pista de longe avistei Uma linda garota, na hora eu notei Ela me olhava, sorrindo assim Sentindo o seu jeito que estava pra mim Nossa! Seu rosto bonito te fez destacar No meio do fogo que estava a dançar Atendi ao apelo do meu coração Olhando em seus olhos, eu cantei a canção E aí Tchau! 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 O que é a garota do baile, bem bonita, né? Pino, já cantamos pra Alice, cantamos pra garota do baile, cantamos pra morena de 15 anos. Agora chegou a vez dela, né? Te amar foi um erro, foi um erro te amar. Mas eu erro outra vez, se acaso precisar. Por você não me arrebendo, das loucuras que eu já fiz. Por você estou sofrendo, mas te amar me faz feliz. O amor é um laço aberto, muito perto, tiro certo, esperando alguém cair, iludir, se ferir. Seu amor é desse jeito magnoso, safado e gostoso demais. O amor é um prato quente, atraente, envolvente, faz a gente se servir, engolir, repetir. Seu amor é um jeito bom de viver, eu não vou te esquecer nunca mais. Nossos convidados pra cantar com a banda legal, a dupla sertaneja, a Taíbe e a Alexandre. Por você não me arrebendo, das loucuras que eu já fiz. Por você estou sofrendo, mas te amar me faz feliz. O amor é um laço aberto, muito perto, tiro certo, esperando alguém cair, iludir, se ferir. Seu amor é desse jeito magnoso, safado e gostoso demais. O amor é um prato quente, atraente, envolvente, faz a gente se servir, engolir, repetir. Seu amor é um jeito bom de viver, eu não vou te esquecer nunca mais. Seu amor é um jeito bom de viver, eu não vou te esquecer nunca mais. Seu amor é um jeito bom de viver, eu não vou te esquecer nunca mais. Rádio Top Bandas, todo dia tocando o som que nossa gente gosta. Na hora tudo foi tão lindo, você sempre sorrindo me enfeitiçou. A gente achou que era pra sempre, mas nosso pra sempre agora acabou. Foi tudo bom enquanto durou, a gente se amou de verdade. Eu fico camuflando o nosso amor, mas confesso que às vezes dá saudade. Nada mudou, ainda tem muito de nós dentro de mim. Quem errou, isso já não importa tanto assim. Nada mudou, ainda tem muito de nós dentro de mim. Se quiser voltar, pode vir que eu estou aqui. Na hora tudo foi tão lindo, você sempre sorrindo me enfeitiçou. A gente achou que era pra sempre, mas nosso pra sempre agora acabou. Foi tudo bom enquanto durou, a gente se amou de verdade. Eu fico camuflando o nosso amor, mas confesso que às vezes dá saudade. Quem errou, isso já não importa tanto assim. Nada mudou, ainda tem muito de nós dentro de mim. Se quiser voltar, pode vir que eu estou aqui. Se quiser voltar, pode vir que eu estou aqui. Para valorizar seu carro e deixar a estética de seu veículo em dia, prefira a Repara-Choque. Oficina especializada em chapeamento, espelhamento, cristalização de faróis, polimento e todos os tipos de pintura automotiva. Experiência e qualidade comprovadas. Agora para o inverno, conta com lenha já cortada e ensacada. A pronta entrega, Repara-Choque. Pintura Automotiva, Rua Farropilha, 35. Fale com o Gustavo pelo Fone Watts, 9, 96, 79, 85, 26. Repara-Choque. A erva mate gaúcha da serra é produzida através de matéria-prima nobre e vinda dos melhores herbais. Resultando em um chimarrão de sabor encorpado, natural, leve e duradouro. A erva mate gaúcha da serra produz uma linha completa com diversos tipos de erva, mantendo o sabor do melhor chimarrão. Prefira a erva mate gaúcha da serra. A venda nos melhores estabelecimentos. Gaúcha da serra. A erva oficial do sistema Top Play de comunicação. Porque para nós, o sabor é tradição do bom gaúcho. Vou beijar ela, eu vou morrer, vou agarrar sem ninguém ver. Tudo no escurinho do salão. Eu não sou o Wesley, mas vou mostrar pra você, que eu também sou safadão. Vou beijar ela, eu vou morrer, vou agarrar sem ninguém ver. Tudo no escurinho do salão. Eu não sou o Wesley, mas vou mostrar pra você, que eu também sou safadão. Tá dançando com ele a carradinha, mas olha que safadinha fica piscando pra mim. Perte de acima do joelho, rebola, joga o cabelo e o pior que eu gosto é assim. É confusão, mas sei que vale a pena, é a mais top das morena e posso até me incomodar. Na verdade eu ando sempre sozinho e se te pegar de jeitinho, por mim vai se apaixonar. Vou beijar ela, eu vou morrer, vou agarrar sem ninguém ver. Tudo no escurinho do salão. Eu não sou o Wesley, mas vou mostrar pra você, que eu também sou safadão. Eu sou o Luciano do Passarela, seja bem-vindo e venha cantar com a gente, irmão. Alô, galera do RBB, que prazer cantar com vocês. Dá-lhe, Macrão. Vou beijar ela, eu vou morrer, vou agarrar sem ninguém ver. Tudo no escurinho do salão. Eu não sou o Wesley, mas vou mostrar pra você, que eu também sou safadão. Vou beijar ela, eu vou morrer, vou agarrar sem ninguém ver. Tudo no escurinho do salão. Eu não sou o Wesley, mas vou mostrar pra você, que eu também sou safadão. Tá dançando com ele agarradinha, mas olha que safadinha, fica piscando pra mim. Vestidinho acima do joelho, rebola, joga o caderno e o pior que eu gosto é assim. É fofuzão, mas sei que vale a pena, é mais fofinas morena, eu posso até me incomodar. Na verdade, eu ando sempre sozinho, se eu te pegar de jeitinho. O homem vai se apaixonar. Vou beijar ela, eu vou morrer, vou agarrar sem ninguém ver. Tudo no escurinho do salão. Eu não sou o Wesley, mas vou mostrar pra você, que eu também sou safadão. Vou beijar ela, eu vou morrer, vou agarrar sem ninguém ver. Tudo no escurinho do salão. Eu não sou o Wesley, mas vou mostrar pra você, que eu também sou safadão. Rádio Top Bandas Todo dia, toda hora, só música boa. Casa não é comigo, não quero me casar, eu quero é só namoro, meu negócio é namorar. Casa não é comigo, não quero me casar, eu quero é só namoro, meu negócio é namorar. Já me disseram no surumbo animar, a mulherada pode que ele vai tabular. Se alguém quiser falar comigo, nem procure que eu tô lá naquele empurio. É só lá pra me encontrar, a mulherada bota os cão gritos de fora. E a rapaziada toda vai lá pra casar, e eu me preparo, dou um jeito na melena. Tô sabendo, vale a pena, meu negócio é namorar. Casa não é comigo, não quero me casar, eu quero é só namoro, meu negócio é namorar. Já me disseram no surumbo animar, a mulherada pode que ele vai tabular. Se alguém quiser falar comigo, nem procure que eu tô lá naquele empurio. É só lá pra me encontrar, a mulherada bota os cão gritos de fora. E a rapaziada toda vai lá pra casar, e eu me preparo, dou um jeito na melena. Tô sabendo, vale a pena, meu negócio é namorar. Casa não é comigo, não quero me casar, eu quero é só namoro, meu negócio é namorar. Casa não é comigo, não quero me casar, eu quero é só namoro, meu negócio é namorar. Casa não é comigo, não quero me casar, eu quero é só namorar. Casa não é comigo, não quero me casar, eu quero é só namoro, meu negócio é namorado. Não consigo ficar longe de você Estou voltando só pra te dizer Que eu te amo No rádio do meu carro tocava uma canção do Roberto Carlos E eu desesperada 120 por hora pra te esquecer Quanto mais me distanciava de você mais eu chorava Não queria voltar mas também não queria te perder As luzes do meu carro iam cortando a escuridão na estrada E aquela briga me cortava o coração na madrugada Desesperado, arrependido, sem saber o que fazer Aí então resolvi voltar só pra te dizer Que eu te amo Que eu te amo Que eu te amo, meu amor Como eu te amo Que eu te amo Que eu te amo Que eu te amo, meu amor Como eu te amo No rádio do meu carro tocava uma canção do Roberto Carlos E eu desesperada 120 por hora pra te esquecer Quanto mais me distanciava de você mais eu chorava Não queria voltar mas também não queria te perder As luzes do meu carro iam cortando a escuridão na estrada E aquela briga me cortava o coração na madrugada Desesperado, arrependido, sem saber o que fazer Aí então resolvi voltar só pra te dizer Que eu te amo Que eu te amo Que eu te amo, meu amor Como eu te amo Como eu te amo Que eu te amo Que eu te amo Que eu te amo, meu amor Como eu te amo Que eu te amo Que eu te amo Que eu te amo, meu amor Como eu te amo Rádio Top Bandas 24 horas de bandas e bandinhas Olha que surpresa te reencontrar Tá perdida, tá perdida Tá perdida por aí, está sozinha Você continua linda E parece que esqueceu de mim Como você pode ver Eu sobrevivi A tropa sou Eu tô bem assim Ninguém morre de amor Se assustou Pensou que eu ia tá mal E você? Olha que mal eu estaria Se não existisse o maracalosquim Se a bebida não fizesse parte da minha vida Aí talvez me lembraria de você Olha que mal eu estaria Se não existisse o chocolate academia Se os amigos não fizessem parte da minha vida Aí também me lembraria de você Olha que mal eu estaria Como você pode ver Eu sobrevivi A dor passou Eu tô bem assim Ninguém morre de amor Se assustou Pensou que eu ia tá mal E você? Olha que mal eu estaria Se não existisse o maracalosquim Se a bebida não fizesse parte da minha vida Aí talvez me lembraria de você Olha que mal eu estaria Se não existisse o chocolate academia Se os amigos não fizessem parte da minha vida Aí também me lembraria de você Olha que mal eu estaria Se não existisse o maracalosquim Se a bebida não fizesse parte da minha vida Aí talvez me lembraria de você Olha que mal eu estaria Se não existisse o chocolate academia Se os amigos não fizessem parte da minha vida Aí também me lembraria de você Olha que mal eu estaria As vezes fico pensando Por que tem que ser assim? Gostar tanto de alguém que se quer lembrar de mim É um viver sem viver Um negócio esquisito A gente não vê beleza nesse mundo tão bonito Toda estrada que eu conheço Vai pra lá e vem pra cá Só estrada do amor Que não faz você voltar Cada 24 horas Nasce sol e nasce lua Só meu dia é diferente Nasce só saudade sua Paixão enquanto tem fogo Queima doce feito mel Passa vai desenhando dois corações pelo céu Nossa paixão foi assim Nossa paixão foi assim Sentimento que queimou Só estrada do amor Que não faz você voltar Cada 24 horas Nasce sol e nasce sol e nasce lua Só meu dia é diferente Nasce só saudade sua A Pontual Renotec A Pontual Renotec A Relojoaria do Arroio Grande Trabalha com comércio e conserto de relógios Joias, bombas e cuias de chimarrão Conta com ótica para óculos solares e de grau Anexo, perfumaria, cosméticos, produtos de higiene pessoal E linha de bem-estar e saúde Venha conhecer o novo ambiente da Pontual Relotec Na rua São Paulo 25 Defronte a Floricultura Encanto Pontual Relotec Sua Relojoaria de confiança O sucesso dos bailes toca aqui Na Top Bandas O Feliz Dia dos Pais Não é apenas hoje Ou amanhã Ou depois Mas sim todos os dias Você é merecedor das homenagens mais efusivas Pois você é o melhor dos pais Um amigo perfeito Um companheiro como não há igual Feliz Dia dos Pais Mensagem do Sistema Top Play de Comunicação Só queria dizer pra você Que te amo e não vejo saída Nosso caos é marcado Nosso amor é jurado Você é minha vida Palavras de amor Jogadas ao vento Sua imagem Não sai do meu pensamento Ninguém me tira Ninguém me tira essa dor Nem as marcas do tempo O que me falta é coragem Pra dizer a verdade E enfrentar o momento Só queria dizer pra você Que te amo e não vejo saída Nosso caos é marcado Nosso amor é jurado Você é minha vida Vê se volta correndo pra mim Sem você Eu não durmo direito Quero estar do seu lado E ouvir de você Te amo de qualquer jeito Vai lá, Edi Agora com você Qual é o Rogério? Deixa comigo Palavras de amor Jogadas ao vento Sua imagem Sua imagem Não sai do meu pensamento Ninguém me tira essa dor Nem as marcas do tempo O que me falta é coragem Pra dizer a verdade E enfrentar o momento Só queria dizer pra você Que te amo e não vejo saída Nosso caso é marcado Nosso amor é jurado Você é minha vida Vê se volta correndo pra mim Sem você Eu não durmo direito Quero estar do seu lado E ouvir de você Te amo de qualquer jeito Só queria dizer pra você Só queria dizer pra você Que te amo e não vejo saída Nosso caso é marcado Nosso amor é jurado Você é minha vida Vê se volta correndo pra mim Sem você Eu não durmo direito Quero estar do seu lado E ouvir de você Te amo de qualquer jeito Quero estar do seu lado Afinal a gente tá ficando Sem compromisso Vou deixar rolar Só prova ainda esse momento Amanhã sei lá Tá legal e a gente vai levando Sem cobrar um no outro Sem complicação Cada um faz o que dá na telha E pros dois tá bom Tá rolando um lance diferente Mas ao mesmo tempo perigoso O calor que a gente faz é casual Mas é delicioso Eu tô gostando disso E você também está A gente tá correndo o risco De se apaixonar Se virar amor A gente assume tudo bem Nós não devemos nada pra ninguém Eu tô gostando disso E você também está A gente tá correndo o risco De se apaixonar Sem virar amor A gente assume tudo bem Nós não devemos nada pra ninguém Afinal a gente tá ficando Sem compromisso Vou deixar rolar Só tá valendo esse momento Amanhã sei lá Tá legal e a gente vai levando Sem cobrar um do outro Sem complicação Cada um faz o que dá na telha E pros dois tá bom Tá rolando um lance diferente Mas ao mesmo tempo perigoso O calor que a gente faz é casual Mas é delicioso Eu tô gostando disso E você também está A gente tá correndo o risco De se apaixonar Se virar amor A gente assume tudo bem Nós não devemos nada pra ninguém Eu tô gostando disso E você também está A gente tá correndo o risco De se apaixonar Se virar amor A gente assume tudo bem Nós não devemos nada pra ninguém Rádio Top Bandas A rádio que toca a música Que a nossa gente gosta É Mais uma história de um casal que não deu certo A moça linda e ele um cara tão perfeito E adivinha amor de quem eu estou falando Casaram ontem e já estão se separando Que pena É Não foram eles que vieram te dizer Que além de pobre eu não servia pra você Tá explicado esse amor que nos pertence Lembra que eu disse que com a gente é diferente Pra quem duvidar Te namorava de novo Te amava de novo Pedia pros seus pais Igual anos atrás Tudo de novo E com você amor Te namorava de novo Te amava de novo Pedia pros seus pais Igual anos atrás Tudo de novo E com você amor Casava de novo É Mais uma história de um casal que não deu certo A moça linda e ele um cara tão perfeito E adivinha amor de quem eu estou falando Casaram ontem e já estão se separando Que pena É Não foram eles que vieram te dizer Que além de pobre eu não servia pra você Tá explicado esse amor que nos pertence Lembra que eu disse que com a gente é diferente Pra quem duvidar Te namorava de novo Te amava de novo Pedia pros seus pais Igual anos atrás Tudo de novo E com você amor Te namorava de novo Te amava de novo Pedia pros seus pais Igual anos atrás Tudo de novo E com você amor Casava de novo Te namorava de novo Te amava de novo Pedia pros seus pais Igual anos atrás Tudo de novo E com você amor Te namorava de novo Te amava de novo Pedia pros seus pais Igual anos atrás Tudo de novo E com você amor Casava de novo Casava de novo Tá, tá chovendo mulher Lá em casa Tá, tá, tá chovendo mulher Tá, tá chovendo mulher Lá em casa Tá, tá chovendo mulher Tem muita mulher na sala Tá, tá, tá chovendo mulher No quarto não cabe mais A cozinha está cheia Mas mulher nunca é demais Tem muita mulher chegando Tem até no porão Aqui tem tanta mulher E com você amor Procedam em conhecimento Se você usar Lá em casa Tá, tá, tá chovendo mulher Lá em casa A tarde tá chovendo mulher Tem muita mulher na sala No quarto não quero mais A cozinha está cheia Mas mulher não quer de paz Tem muita mulher chegando Tem café no corão Aqui tem tanta mulher Saindo pelo ladrão Tá, tá chovendo mulher Lá em casa Tá, tá chovendo mulher Tá, tá chovendo mulher Lá em casa Tá, tá chovendo mulher Tá, tá chovendo mulher Lá em casa Tá, tá chovendo mulher Tá, tá chovendo mulher Lá em casa A música que alegra o nosso dia está aqui, na Rádio Top Bandas. A música que alegra o nosso dia está aqui, na Rádio Top Bandas. A música que alegra o nosso dia está aqui, na Rádio Top Bandas. Agora dois trombones, viu? O alemão tá feliz, porque agora tudo mudou. Chegou o tal de zap zap, e a nossa vida melhorou. Traiei um novo celular, e ali tudo encontrei. Muitas meninas bonitas, e eu já me apaixonei. Hoje estou aqui cantando. Com muita alegria, é nóis, mano! Orquestra Harmonia, cante comigo! Agora sim, viu? Zap 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 errou, zap 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 errou. E o Castanho e Maria! E o Alemão tá contente agora, hein? Olha, meu! Na hora de fazer as compras do dia a dia, da semana ou do mês, prefira sempre o nosso super, mercado e açougue. Variedade em gêneros alimentícios, material de higiene e limpeza, utilidades domésticas, além de um bem montado açougue com carnes para o dia a dia ou aquele churrasco especial. Na padaria tem sempre o pão quentinho e muitas gostosuras. Dona de casa que sabe economizar, compra mais no nosso super, mercado e açougue. O endereço da economia. Rua Rodolfo Neumann, quinhentos e sessenta, bairro Halber, Santa Cruz do Sul. Nosso super, mercado e açougue. A equipe Máquina Total oferece serviço completo de sonorização para eventos, bandas e palcos, contando com moderna aparelhagem de som, iluminação, telão e DJ para casamentos. Eventos corporativos, festas de quinze anos e formaturas. Experiência aliada à qualidade para transformar sua festa numa comemoração animada e divertida. Leve para seu evento o melhor em sonorização na região. Mac, 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 Máquina Total. Máquina Total. O bicho papão das pistas. Fone Watts. Noventa e oito, oitenta e um, oitenta e vinte e sete. Banda G10, a original. A original. Diga-me como está, eu te escrevo buscando a nossa verdade. A gente sofre com essa paixão, mas não queríamos viver na solidão. Volte coração, cuida desse amor. Quero te dizer que já nem sei quem sou. Volte coração, cuida desse amor. Volte por favor. Volte e me mata de amor. Oh, 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 oh. Está difícil te esquecer. Tudo que vejo ainda lembra você. Será que ainda pensa em mim? A nossa história está longe do fim. Volte coração, cuida desse amor. Quero te dizer que já nem sei quem sou. Volte coração, cuida desse amor. Volte por favor. Se eu não escuto a sua voz, me sinto um anjo sem asas. Em nossa vida tudo tem um tempo. Se eu não escuto a sua voz, me sinto um anjo sem asas. Depois de tantas tormentas, sei que chega a acalmar. Volte coração, cuida desse amor. Quero te dizer que já nem sei quem sou. Volte coração, cuida desse amor. Volte por favor. Volte e me mata de amor. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. E me mata de amor. Rádio Top Bandas Vou te falar pela última vez Não brinca mais com o meu amor Você não sabe o estrago que fez No meu coração o mal que causou Ainda lembro de cada palavra Das coisas que me prometeu Disse que iria viver só pra gente E o seu amor seria só meu Hoje vejo você se afastando de mim Me tratando assim de qualquer jeito Evitando olhar dentro do meu olhar Isso não é amor, não aceito Se você já não tem mais amor pra me dar Não precisa mentir, não me engana Eu não vou aceitar me deitar com alguém Que pensa em outro enquanto me ama Eu não vou aceitar me deitar com alguém Que pensa em outro enquanto me ama